E uma das obras mais caras e importantes da história de Bauru se transformou em uma novela. A construção da estação de tratamento de esgoto está atrasada e só deve ficar pronta no final do ano que vem. Agora mais testes precisam ser feitos para dar andamento a um dos principais pontos da obra. Acompanhe. Os testes serão feitos ao longo deste mês pela empresa contratada pela empreiteira que comanda as obras na estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa em Bauru. Algumas das estacas fincadas nas áreas que vão receber os tanques para o processo de tratamento serão submetidas a dois testes diferentes, de tração e compressão. Existe uma exigência de norma de que você faça uma prova de carga para cada 100 estacas executadas. Então como nós temos hoje cerca de 1.800 estacas executadas, nós temos que fazer 18 provas de carga. Nove foram feitas no final do ano passado e no começo deste e não apresentaram resultados satisfatórios. Agora nós vamos fazer as outras nove provas de carga, vamos fazer com bastante cuidado para que a gente confirme os resultados negativos ou não. E a partir daí então nós vamos decidir que solução vai ser dada do ponto de vista estrutural para esse reator que já está estaqueado. O relatório com os resultados deve ficar pronto no começo de setembro. A obra teve um grande atraso. A previsão inicial de conclusão era setembro de 2016. Depois passou para dezembro de 2017. E agora já se fala no final do ano que vem. Olha, numa posição bastante pessoal de engenheiro, eu acho que não se faz uma obra desse porte em um ano. Então o cronograma inicial da obra foi otimista demais. Mas em função desses impasses todos que têm surgido, principalmente no que diz respeito à fundação, do coração da estação, que são os reatores, são as estruturas mais pesadas, nós já estamos com a parte de reatores, nós já estamos com seis meses de atraso. A obra completa realmente é ainda um pouco difícil de se estabelecer um cronograma, mas nós estamos trabalhando com uma expectativa de final do ano que vem. A estação foi projetada para tratar 90% do esgoto de Bauru. O projeto prevê que sejam cravadas no total 2.300 estacas de concreto para sustentar a carga dos tanques. Segundo o DAE, ainda faltam 500, mas essas só serão cravadas depois dos testes. Apesar do término dos trabalhos por aqui ainda estar distante, tem uma parte importante da obra que está quase pronta e que vai permitir um certo avanço, é a do tratamento preliminar. O esgoto vai chegar aqui até a estação elevatória, onde vão ser instaladas algumas bombas, vai percorrer as tubulações de fibra de vidro, contornar toda a área da obra, até chegar ao espaço do tratamento preliminar do esgoto. E a previsão é que isso possa ser feito em dezembro deste ano. O tratamento preliminar consiste na elevação, no bombeamento do esgoto da margem do rio, do rio Bauru, para o início do tratamento na estação. Aí ele passa por um gradeamento que remove sólidos, passa por um desarenador que remove areia e recebe uma dosagem de cal para corrigir o pH, a acidez do esgoto. Nesse momento ele deveria entrar no tratamento primário. Como não vai estar pronto, ele vai voltar para o rio nessa condição. Apesar de não ser o tratamento completo, já é um passo? Sem dúvida, já removemos uma parte da poluição. Apesar de não ser o tratamento primário, já é um passo a passo.